Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Como vocês viram aí no título do vídeo, finalmente um vídeo de comprinhas nesse canal e recebidos de uma marca bem legal também. Vamos começar então pelas comprinhas, que foram quatro comprinhas lá na Lovito. Gente, espera, antes de eu mostrar, eu queria falar que eu paguei muito barato nas peças. Eu vou mostrar e vou deixar passando o valor com os descontos, mas eu paguei muito barato mesmo. Nossa, o verdadeiro Julius em versão feminina que fica procurando promoção? Prazer, sou eu. Inclusive, eu vou gravar videozinho com essas peças lá pro meu Instagram, então se você não me segue, eu vou deixar o arroba aqui pra vocês irem lá. São três peças de roupa e as três são tão lindas que pra falar a verdade eu não sei nem por onde eu começo. Vou começar pela saia, que foi a primeira coisa que eu comprei. Eu vou deixar aqui aparecendo na tela para vocês. O precinho é essa saia, gente. Ela é simplesmente tudo. Tudo e mais um pouco. Ela é xadrezinha. Ela tem esse estilo Três Marias, sabe? Ela vem aqui até um dedo, dois dedos abaixo do joelho. Vou deixar passando aí no corpo pra vocês verem como que ela ficou no meu corpo. E assim, já faz muito tempo que eu tava procurando uma saia xadrez. De início, eu tinha pegado essa saia xadrez pra ir no congresso, que ia ter na minha igreja. Mas aí acabou que eles pediram pra ir de calça, então eu comprei uma calça finalmente, né? Acabou que não chegou a tempo do congresso, mas eu também não ia usar. Foi, hein? Já era uma coisa que eu queria há muito tempo, então valeu super a pena pra mim, no caso, né? Eu não sei dizer se ela é transparente. Eu acho que ela é um pouquinho, tá vendo? Mas ela não tem forro. E o tecido dela é um tecido mais fininho, ó. Mas assim, nada que um shorts por baixo não resolva. Ela continua sendo perfeita do mesmo jeito, pelo preço que eu paguei, então, maravilhosa. Agora vamos para a próxima comprinha, que também tá bem demais. Eu queria um casaquinho tipo preto, estilo courinho, sabe? Só que jaquetas mesmo de couro, mesmo aquelas fake, né? Jaqueta mesmo de couro é tipo cento e pouco e tals. E eu fiquei pensando, hum, acho que eu não tô precisando disso tudo, sabe? Gente, sério, eu sou assim, bem racional na hora de gastar com roupa. Tanto que eu gasto depois e eu fico pensando, cara... Eu gastei, sabe? Eu fico com uma dorzinha no coração de ter gastado. Mas como ultimamente eu estou me vendo em outra fase, em uma fase que o meu guarda-roupa não tá mais batendo comigo, eu tô gostando, acho que tá compensando, sabe? E aí olhando lá, navegando na Lovito, eis que eu acho essa jaquetinha aqui, ó. Falei, gente, essa jaqueta é perfeita pra compor os lookinhos que eu quero compor, sabe? Tipo, ela vai com tudo. Vai com calçadinhos, vai com vestidinho, vai com tudo, gente. Aí eu falei, ok, eu quero essa jaqueta para mim. E aí embaixo estava escrito, oferta relâmpago em tal hora. Eu esperei, gente, a oferta relâmpago não baixou quase nada. Mas comprei na oferta relâmpago. Eu vou deixar pra vocês o preço dela, passando aí na tela pra vocês verem. Ela não tem forro. Ela é fina, gente. É tipo um... Mais pra outono, aqueles dias, aquelas noites que tá tipo uma brisa fria, sabe? Um ventinho. Mas não é pra inverno, inverno não. Só se você se agasalhar bem por baixo, pôr uma lã bem gostosa por baixo. E aí colocar ela como terceira peça ali pra fazer um charme. Porque não é pra inverno. Mas o frio tá acabando agora, né? Daqui a pouco a gente entra em uma época de calor. Então eu achei que valeu super a pena a compra, sério. Ela tem um tecido bem bom. Eu tava vendo algumas dicas no comentário de não levar ela pra máquina. Só passar um paninho pra limpar ela mesmo. E é isso que eu vou fazer. Porque ela parece ser bem frágil, tá vendo? Parece muito capa de chuva de motoqueiro. Mas sério, gente, no corpo ela fica extremamente linda. Ai, eu não falei o tamanho da saia. Agora que eu lembrei. Me desculpa, gente. Essa saia aqui eu peguei no tamanho M. Isso. Essa saia eu peguei no tamanho M. Tá bom? Eu tenho 58. Eu acho que eu tô pesando 58, 59. E 1,66 de altura. Por aí, tá? Então pra quem quiser basear, eu peguei no tamanho M. E foi isso. E a jaquetinha também eu peguei no tamanho M. Porque eu fiquei com medo dela ficar curta nas mangas. Então eu falei, mesmo que aqui nessa parte fique grande, eu não quero que fique curta nas mangas. Deu certinho em mim. Certinho. Ficou a modelagem perfeita. Amei demais. Outra comprinha também que é assim, gente. Essas peças que eu tô mostrando, elas estão bem famosas lá na Louvita. Então assim, provavelmente ela vai parecer de recomendação pra vocês. Porque de fato, é um preço muito bom pra uma peça boa, né? Então tá ótimo. Esse vestido aqui, ó. Ah, todos vêm nesse saquinho aqui, que eu amo, né? Porque aí você vai viajar, você tá com tudo dentro desses saquinhos aqui. Você para os lookinhos e fica perfeito. Esse vestido aqui, ele tem o meu coração. Juro. Eu pensei muito bem se eu ia comprar ele agora ou se eu ia comprar ele no final do ano. Por quê? Porque ele é verde. Verde eu já pensei em usar no culto de Natal. Eu já pensei, hum, isso aqui no culto de Natal vai ficar ótimo. Mas aí, porém, todavia, entretanto, não me aguentei. Já comprei pra usar. E final do ano tá aí também. E eu vou usar no culto de Natal. Porque tem tudo a ver, ó. Um verdinho, um vestido lindo. E o tanto que esse vestido me serviu bem. Aqui vocês não vão conseguir ter noção do que ele é. Então eu vou ter que passar o vídeo aí pra vocês. Verem como que ele fica no corpo. Ele é tipo transpassado assim. Aí com estampa de florzinha, ó. Todo verdinho, gente. Eu não tinha um vestido nessa cor. Na verdade, eu não tenho muitos vestidos coloridos, né? A manguinha, ó. Muito delicada. Sério. Lindo demais. Lindo demais. Esse aqui eu peguei no tamanho S. Se eu não me engano. Esse aqui eu peguei no tamanho S. Lá no site. Porque eu tava vendo algumas fotos de umas pessoas que eram bem magrinhas. Assim como eu. E eu me baseei nas fotos das pessoas. E deu certinho em mim. Ficou perfeito o S no meu. Então assim, gente. Vocês tem que olhar as medidas. Ver as fotos das recomendações. Porque, por exemplo. Eu peguei... Essas duas peças que eu peguei são M. Mas essa daqui eu sabia que se eu pegasse M ia ficar maior no meu corpo. Talvez isso servia também. Porque dá pra ajustar, né? Porém ia ficar maior. E aí eu fui e peguei o S, né? E deu super certo. Assim, gente. Eu tô super apaixonada nesse vestido. Eu não sei explicar pra vocês. Eu tô amando. Eu acho que vai super combinar esse vestido com essa jaqueta. Então acho que essa jaqueta vai combinar com tudo, pra falar a verdade, né? Comprei também um colarzinho. Mas deixa eu explicar pra vocês a história desse colarzinho, né? Porque o que acontece? Eu ia aplicar o cupom de desconto. Mas o cupom de desconto tinha um valor lá que era pra aplicar. E esse vestido, tipo... Não. Ah, lembrei. Eu apliquei o cupom de desconto de alguma blogueira aí que eu não sei. Eu saí caçando o cupom de desconto. Apliquei o cupom de desconto. E aí o preço do vestido baixou. Diz que o preço do vestido baixou, já saiu ali da área do frete grátis. Você ia pagar 15 reais no frete. Aí eu fiquei tipo... Mano, como assim? Eu falei... Meu, não compensa então usar o cupom de desconto, né? Acho que era 9 reais. Vai aparecer aí pra vocês, né? Acho que era 9 reais o cupom de desconto. Aí eu falei... Meu, e aí? O que que eu faço, né? 15 reais. Eu pago 15 reais a mais. O que que eu faço? Aí eu falei... Quer saber? Eu vou pegar alguma coisa que tá na oferta relâmpago. Aí eu achei esse colarzinho aqui por 5 reais. 5 e algumas coisas. Eu falei... É ele. Aí eu coloquei. Subiu o preço do vestido. Peguei o frete grátis e o cupom de desconto. Ah! Foi bem baratinho, gente. Mas eu só comprei por causa disso mesmo. Pra inteirar ali, eu consegui o frete grátis, né? Aí essa compra... Aí esse colarzinho ficou 5 e alguma coisa. O vestido ficou 27 e alguma coisa por causa do cupom. Mas tudo junto saiu 32, eu acho. Tô falando de cabeça, mas vocês vão ver o preço certinho ainda. Esse aqui é o colarzinho, ó. Ai, tá estourando. Que ótimo, viu? Peraí. Esse aqui é o colarzinho. Ele é bem simples, gente. Bem frágil também. Mas eu acho que, assim, vai ficar lindo. Eu só uso pra sair mesmo. Eu não sou o tipo de pessoa que fica tomando banho com acessórios e tal. E vive o dia inteiro com acessórios. Esse aqui não é esse tipo de acessório. Você fica o dia inteiro a todo momento. Ele é bem frágil. Mas pra sair, ó, inclusive combina até com esse vestidinho. Tem umas pérolas aqui. Combina até. Fica muito lindo, né? Agora a gente vai pra parte dos recebidos, que não são recebidos pagos. Realmente são recebidos. E é de uma marca que eu tô muito feliz em mostrar pra vocês. Porque agora eu sou afiliada dessa marca. Então vocês vão ver alguns produtinhos dessa marca rolando por aqui. Que é a Ibera Brasil. Se vocês não conhecem essa marca, vocês vão conhecer agora. Talvez vocês conheçam essa marca por causa desse produto aqui, ó. Que é a Fashion... A Fashion Gold. Sarah, você faz progressiva no cabelo? Não. Não faço progressiva no cabelo. Não vou fazer progressiva no cabelo. Mas é que a Fashion Gold, gente, ela tem assim... Você pode usar ela de várias formas. Por quê? Porque ela é uma memorização capilar. Então ela não é uma definitiva. Ela simplesmente sai do seu cabelo depois aí de uns três meses de uso. Tanto que antigamente ela chamava Fashion Gold progressiva. E aí eles mudaram. Agora eles estão com essa nova embalagem aqui. E com esse termo de memorização capilar. Justamente pra diferenciar a Fashion Gold das outras progressivas que são definitivas. Que passam e alisa o seu cabelo aí pra sempre. Eles mudaram o nome. A fórmula continua a mesma, mas só mudou mesmo o nome e a embalagem pra diferenciar. Então, memorização capilar. E eu tenho aplicado a Fashion Gold no cabelo. E tenho amado. Já tem conteúdo lá no Instagram. Postei no TikTok também. Então vão lá me acompanhar. Tem conteúdo com ela lá. Lá eu tiro as dúvidas de vocês. Então tá. Eu recebi a Fashion Gold. E aí eu também recebi esses dois produtinhos aqui. Que é o kit de manutenção da Fashion Gold. Então tem o shampoo e a máscara 2 em 1. Essa máscara é condicionante e hidratante. Então você faz a hidratação e ela mesmo já condiciona. Assim não precisa vir com o condicionador depois. Aqui na embalagem tá escrito. Promulgador de liso e pós progressiva. Mas é sobre aquilo que eu já falei. Que a Fashion Gold antigamente usava esse termo de progressiva. E aí eles mudaram esse termo pra diferenciar ela das progressivas que são definitivas. Porém o shampoo e o condicionador ainda estão com esse termo. Eu não sei se eles têm pra intenção de mudar, né? Enfim, não sei. Mas é por conta disso que tem esse termo. Eu tô usando já faz umas 3 semanas. Estou amando, gente. Essa máscara aqui é perfeita. É maravilhosa. Se vocês querem vídeo com rotina desses produtos, já comenta aqui embaixo que eu posso trazer. Esse daqui eu recebi primeiro. Aí na última semana eu recebi mais dois produtinhos. Que eu vou mostrar pra vocês agora. Recebi o Protect Pool. Que também é da Fashion Gold. Do kit de manutenção da Fashion Gold. Esse aqui é o mini de 250ml. Além de ele proteger os frios, ele tá hidratando e nutrindo o seu cabelo. Gente, fora que o cheiro dessa linha, dessa linha toda aqui que eu mostrei pra vocês. Surreal, gente. É muito bom. Muito bom, muito bom mesmo. Aí tem esse. E também recebi esse aqui que eu vou começar a usar junto com vocês. Eu vou compartilhar ele lá no meu Instagram. E aí eu vou começar a aplicar junto com vocês lá no meu Instagram. Na verdade eu apliquei já uma vez de curiosa, né? Mas eu vou criar a rotina de aplicar lá no Instagram com vocês. Que é o Velo. É um serum, gente. Capilar. Um tônico capilar, né? É porque aqui tá escrito sério. Então a gente fala sério. Mas olha aqueles tônicos que auxiliam no crescimento do cabelo e tudo mais. É esse aqui. Só que esse aqui promete resultados assim, tipo, surreais. Eu vou deixar umas fotos que tem aqui de pessoas que já usaram antes e depois. Pra vocês terem uma noção do que eu tô falando. Além dele diminuir a queda e auxiliar no crescimento do cabelo. Ele auxilia no crescimento de novos cabelinhos. Então assim, gente. Eu tenho umas entradas aqui. E é nelas que eu tô focada, sabe? Não dá pra ver muito porque eu venho penteando... Até dá pra ver um pouco, né? Eu venho penteando com a escovinha pra disfarçar. Mas eu tirei uma foto da entrada do meu cabelo. Vou deixar aqui pra vocês terem uma noção que eu realmente tenho essas entradas. Dependendo do penteado que eu faço, fica bem à mostra. Então, eu vou começar a usar essa belezinha. E eu vou compartilhar tudo com vocês lá no meu Instagram. Eu vou deixar os links deles aqui embaixo na descrição. Todos os links que eu ofereço pra vocês têm desconto. Tipo, não precisa aplicar nenhum cupom. É só clicar no link e comprar pelo link que o desconto já vai estar lá aplicado, tá bom? Tem lá no meu Instagram também. Então quando vocês quiserem testar, comprar e aí tem um descontinho, né? É só ir lá no meu Instagram. Vou voltar aqui nesse vídeo. Ah, Zara, eu tenho medo de comprar e não gostar. Gente, tem a versão mini. Esse aqui é o pré-poo da versão mini, 250ml. Mas também tem a versão mini da máscara. Tem a versão mini do shampoo. Tem a versão mini do Fashion Gold, que é mais barato. Então assim, você não corre o risco, né? De comprar muito produto e no final acabar não gostando e ter que se desfazer do produto. Vocês podem comprar a versão mini. Gente, não, só uma pausa. Eu ia encerrar o vídeo, mas eu queria falar da minha unha. Olha aqui. A gata tá de unha feita. Quando que vocês viram eu de unha feita, gente? Acho que eu nunca mostrei. Será que eu já mostrei eu de unha feita? Coloquei alongamento com a minha amiga ontem. Eu tô acostumando ainda, porque eu erro unha, né? E assim, eu falei, amiga, coloca o mais curto que você tiver aí. Ela colocou bem curtinha, olha. E mesmo assim, eu tô me acostumando ainda. Só que, gente, que trabalho perfeito. Compartilhei tudo lá no Instagram. Quem estava lá viu. Compartilhei todo o trabalho dela lá. E aí não deu tempo de pintar, porque eu tinha autocompromisso. A gente passou só um brilhinho. Mas, olha, só com o brilhinho como já ficou. Ficou a coisa mais linda. Semana que vem ela falou pra eu ir lá pra eu pintar também, né? E depois eu compartilho mais com vocês esse processo de pintar lá no Instagram. E é isso, gente. Vou encerrar o vídeo por aqui, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau.